Isso foi o que tinha que acontecer para a gente fazer o que a gente fez. Abalando um pouco psicológico, mas a gente tenta manter a cabeça no lugar. Tudo que eu queria era que a prova acabasse logo. Quebrou a corrente. Quebrou no primeiro, segundo. É incrível como as coisas acontecem. A única coisa que a gente tem certeza da nossa missão aqui no Brasil Ride é que o Gustavo e o Alex vieram para surpreender. E isso vai acontecer porque é o caminho deles, uma atitude humana durante a competição. O que aconteceu hoje só vai mostrar para a gente como é que eles vão usar dessa oportunidade e tirar o melhor proveito disso. Primeiro e segundo da primeira etapa, corrente quebrada. Tudo acontecendo na sua frente e você não podendo ajudar. Quando a gente menos estava esperando, a gente acabou tendo imprevisto. Arrebentou e o Alex demorou 10 minutos ali para poder consertar a corrente. E a gente ali do lado olhando e falando com ele sem conseguir colocar a mão foi uma coisa assim tão simbólica. Porque a gente tem eles não só como um atleta, mas como o mesmo filho, que é praticamente a idade dos meus filhos. E cara, acho que prova em dupla é assim, um ajuda o outro. Hoje foi ele, amanhã pode ser eu e assim vai, né meu? Uma nova estratégia agora, né? Mas a gente tem uma pessoa excelente ao nosso lado, que é o Henrique. É uma pessoa incrível, um coração muito bom, de uma inteligência admirável. E ele nos ensina muita coisa. E uma das coisas mais importantes que ele ensina é sobre essa questão de energia. Porque a partir daquele momento, a pressão que a gente tinha, ela acabou, foi por água abaixo. Aquela expectativa de, nossa, vamos fazer um prólogo, já tentar colocar a mão na camisa amarela, já tentava colocar a mão na camisa branca, aquela coisa toda ali, aquilo tudo acabou. E tudo que a gente tinha que fazer é dar o melhor de cada um na pista. Descansar bastante, tem muita água pra rolar. E amanhã tem 140 km pela frente. Então ainda tem muito chão aí pra recuperar esse tempo. Segunda etapa pra Guaratinga, teto preto. A única coisa que eu queria ver na minha frente era o acampamento e mais nada, mais nada. A terceira etapa. Primeira vez que a gente pisou no pódio. Faça a prova de vocês, se conectem com o dia de hoje. Os dois, junto, parece que são um. Quarta etapa, trabalho em equipe, com outra equipe. O conselho foi, hoje vai ser um longo dia em cima da bike, voltem com segurança. A outra galera falou que o final era plano, mas era plano olhando pra cima, cara. Então, essa foi a maior lembrança da quarta etapa. Quinta etapa, volta pra Rayao. Já se tornou possível, né, a conquista da camisa branca. A mais divertida. Cara, eu queria muito ganhar aquela etapa. Falei pro Alex, falei pra dupla que tava com a gente, falei, véi, vamos disputar até o último segundo de prova. Então a gente foi pro sprint. Botei o maior watts que eu já fiz na minha vida. 1.490 watts, no sprint final de 5 horas e meia. Sexta etapa, dupla mais rápida do XCO. Acelera que vai dar certo. Eu me surpreendi um pouco. A gente venceu como dupla ali, somando os dois tempos. Então foi bem legal essa etapa. A melhor chance que a gente tem de fazer um bom tempo é vocês continuarem juntos da mesma forma que começaram. Sétima etapa. A gente largou pro tudo ou nada, realmente. A gente tava 1 minuto e 47 atrás dos líderes das Américas. E eu falei pro Alex, ou a gente tira esse tempo ou a gente vai tomar 10 minutos na cabeça. As coisas sempre acontecem pro seu melhor. Mas se você não entender isso, infelizmente, você não vai conseguir achar o seu melhor. Realmente, a jornada é o que constrói. Vocês estão 2 minutos e meio na frente, Dallé! Eu quero que vocês saibam que o propósito de vocês é gigante. Não tem nada a ver com resultado, não tem nada a ver com vários. Tem a ver com a influência da jornada de vocês, sobre aqueles que estão observando e que estão sendo influenciados por cada dia, por cada esforço. Entregar o melhor de cada um é um caminho abençoado e vocês não têm ideia de quão grandioso vai ser. Eu liguei pra minha mãe ontem, depois da prova. Ela comentou, a Corrente tirou o primeiro lugar de vocês, aí eu comentei com ela. Não, a Corrente que deu o segundo lugar pra gente. Eu guardo como um amuleto esse elozinho aqui, uma coisa tão simples, mas custou 10 minutos. Foi tudo perfeito. Tudo que aconteceu, isso serviu como motivação pra gente terminar todas as etapas aí, com chave de ouro mesmo. Não foi os Vats que ganharam essa corrida. Foi a nossa amizade, confiança no outro. Foi isso que fez a gente chegar onde a gente chegou.